Pesco para o Instituto de Mísio de Portugal é só fumaça. Anda circular uma petição que pede a revogação do Decreto-Lei nº 96-2003, o famoso RGAAAR, porque, pasmos, permitirá a liberalização do Equalipto. Eu vou passar além do fato que o incêndio que ocorreu em Pedral de Guarão foi numa zona com Pinheiro Bravo, sobretudo. Pinheiro Bravo, que, para quem não assina petições idiotas, é também uma chaga porque está plantada em excesso em zonas onde deveria estar e também é altamente inflamado. E, para isso, podemos agradecer a Salazar por suas leis de tretas que preveram isso mesmo. Podem reencontrar no artigo em que estão uma nota de rodapé em que podem rever, aliás, como ocorreu o processo de rearbolização do território português, especialmente no pernil do Estado. E em que se vê que, justamente, Salazar decretou leis que obrigassem a plantar imensos pinheiros. O objetivo era, é claro, que estes pinheiros tivessem, depois, lugar a espécies autóctonas, que fossem explodir por outras plantas mais resistentes, mas toda a legislação que foi aprovada impediu ao setor de se desenvolver e, claro, aquilo não pôde avançar como previsto. Mas é prova que não tirou a ser. O problema de excesso de leis e, nesse sentido, o Estado Novo, em particular a Salazar, foi extremamente disto. O decreto em questão em que as pessoas pedem a sua revogação unifica os procedimentos sobre a rearbolização de terrenos. Portanto, continua a ser necessário pedir licença ao Estado para agirmos nas nossas propriedades e temos que, obviamente, gastar tempo e dinheiro para pedir as licenças para rearbolizar terrenos e, claro, esperar para ter uma resposta. E sabendo que o ICNF, que é o organismo responsável pela distribuição de licenças de rearbolização, dispõe de cinco serviços desconcentrados em todo o território nacional, como isto está escrito no artigo 2, a linha 3 do Dread Lake regula o ICNF. Portanto, deixe-se-vos imaginar o que é, sabendo como funciona, aliás, a burrocrícia portuguesa, ter que ir a pedir uma licença para a rearbolização de terrenos para que ela venha um tempo que, para mais que não vá só cinco serviços em todo o território nacional. Ter que soltar ou mandar mails ou o que quer que seja. Um tempo que uma pessoa não pode fazer isso. Portanto, o que é que nós temos? Temos o Estado que pode chegar às nossas terras e multar-vos se não tem o papelinho, mas ele não se preocupa de modificar o terreno se, efetivamente, estiverem a usar mal o sol. Limita-se a multar e que venha o incêndio. Mas para os gênios que lançaram a petição que eu mencionei, isto tudo é a liberalizar. Ah, mas e tal? É para lançar um sinal. Um sinal? Agora, pautamos-nos por sinais? Não por resultados, mas por intenções? Ok. Então, vamos ver as intenções que há no RGAAR. Esta lei que eles querem revogar. Está lá escrito o seguinte, no início do texto, quando se menciona os objetivos da lei. A aplicação do presente decreto-lei não irá pôr em causa o cumprimento das demais normas legais e regulamentares, condicionantes ou incidentes sobre as intervenções florestais e o uso do solo, incluindo, desenharnamente, as resultantes de regimes especiais da proteção de espécies, as orientações dos PROF, dos PGF e instrumentos de gestão das zonas de intervenção florestal. As normas e os planos do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios, o SDFCI, o regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade. Relativamente ao decreto-lei nº 175, 88, 17 de maio, que estabelece o condicionamento da arborização com espécies florestais de rápido crescimento e respectiva regulamentação, impõe-se a sua revogação na medida em que os seus objetivos ficam integralmente assegurados pelo presente decreto-lei e pelos regimes de planejamento florestal e de avaliação de impacto ambiental, que passam a enquadrar as autorizações de arborização e rearborização com todas as espécies florestais, incluído o eucalipto, sejam não exploradas em regimes silvícolas intensivos, independentemente das áreas a ocupar. Era isso que estava, portanto, no RGA, a lei que eles querem reconvogar. Parece-me claro que as intenções não me interessam para nada. Ah, mas a maioria dos pedidos de licenças foi para o eucalipto. E? Pria não significa obter. E vamos ser claros. Por que se planta eucalipto? Porque dá lucro. Ou melhor, é das poucas atividades regurais que dá lucro. E eu queria ver quantos eucaliptos haveria se o resto do sector agroflorestal não estivesse submetido a tantas regras, impostos e subsídios. Por que é que eu falo disso? A prova disto, se forem a ver o texto, tem lá uma nota de rodapé em que encontraram duas ligações à internet. A primeira é a súmula de leis a respeitar em matéria de florestas, que foi listada pelo ICNF. E, a seguir, tem os 32 diplomas que o governo conseguiu compilar no domingo da agricultura. Obviamente há alguns diplomas que estão em ambos. Mas, se vocês brincarem a ver tudo o que está de perto ou de longe ligado à agricultura ou ao sector agroflorestal, porque, claro, também tem que se mencionar outras normas gerais. As normas sobre as sociedades comerciais. Há também algumas regras específicas. Se for procurando o DR, regras para constituir sociedades agrícolas em determinados domínios. Há os impostos e, obviamente, há regras sobre subsídios. Isto também podem ver, por exemplo, no sítio do Instituto da Agricultura e Pescas, que a mim, pessoalmente, manda regularmente newsletters sobre isso, onde se refere bastantes vezes, onde se pode explicar como se faz um pedido de subsídio. Mas podem também ver no DR todas as regras. Enfim, a agricultura e a floresta são setores extremamente regulamentados, estatizados em Portugal. E não só em Portugal, mas em Portugal aquilo toma uma dimensão dramática. Mas, em todo caso, eu queria ver se continuava a ser interessante plantar eucalipto onde ele não é adaptado. Sobretudo, se liberalizássemos a canábis, que pode ser usado para diversos usos, no ideal da mente, para fazer papel. Mas se a propriedade privada também fosse minimamente considerada em Portugal, onde o Estado é, inclusive, incapaz de saber do que é dono, como ainda se arroga o direito exclusivo de ser ele a dizer quem é proprietário de quem, de quem, podem ver isto no artigo 8A, a linha 1 do Código do Registro Pardial, em que ele se guarda, se atribui a este direito exclusivo de dizer quem é dono de quem. E, em todo caso, se não havia essas regras todas, eu queria ver como é que haveria tanta plantação do novo diabo vindo da Austrália. Tem dúvidas? Jogam que as multinacionais poderiam continuar a plantar eucalipto que levam a água toda, se caíssem milhares de processos sobre elas, com pedidos de inundação chorudas por todos os prejuduídos feitos e que ainda estão por vir. Ah, é claro que não é com todas as leis actuais que vamos lá. Por isso, mais que revogar um decreto que uniformiza um regime de licenças, revoguem todas as leis e todas as licenças. Muito obrigado e até à próxima.